Bem pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou a madrugada que você estiver assistindo esse vídeo aqui. Meu nome é Romulo, eu trabalho na Universidade Federal de Rondônia e aqui é o canal Teolitérias. Bem, esse é o primeiro vídeo de 2021. Nós estamos iniciando um projeto, uma caminhada de novo aí pelos caminhos da semiótica, sempre em busca de trazer os fundamentos. E hoje eu vou falar um pouquinho de como a semiótica pode se articular com várias áreas da história, N áreas, mas o foco aqui hoje é como a iconografia semiótica ela pode trazer para a gente aí modelos de análise, de interpretação de coisas muito interessantes, como arquitetura, como design, como arqueologia. Bem pessoal, só para ilustrar aqui, em 2013 eu tive a oportunidade de viajar para Cusco, e fazer um registro, uma análise um pouco histórica, mas também bem semiótica de alguns elementos, principalmente conectados à disposição das pedras em algumas ruas e roelas da cidade, baseado, por exemplo, na habilidade do povo inca em criar ângulos. Não sei se vai estar visível aí no vídeo, mas essa parte de angulação, a quantidade de ângulos que eles trabalham na pedra. Isso aparentemente, a gente pode estar falando aqui de... A gente pode estar falando... Esse texto está aqui no blog, que é simbologia histórica quase desconhecida pelo turista, até porque o olhar da gente era um olhar mais científico, né? E a gente vê, então, essa disposição arquitetônica, que é uma assinatura cultural, né? Então, a gente diz aqui, pedra dos doze ângulos. Então, você tem aqui uma angulação muito bem trabalhada. Mas isso, na verdade, semióticamente... A gente poderia analisar pela ótica da construção, dos materiais e tudo, mas semióticamente a gente estaria trabalhando sobre a percepção do mundo, uma organização do mundo sobre essa ótica, esse signo, que, na verdade, ele estaria detalhando para a gente a percepção do mundo organizado, a percepção de uma cognição um pouco acima do normal e que vai revelar a cultura, principalmente quando a gente vê, por exemplo, isso aqui que é uma foto emblemática, né? Todas as fotos tiradas aqui pela nossa pesquisa. Então, a gente tem aqui ainda a manutenção, parte já da arquitetura espanhola e parte da arquitetura inca, a diferença cultural. Isso é muito mais do que arquitetura, na verdade, né? Não que seja pouco. Mas é, na verdade, uma perspectiva de olhar para o signo, né? Para o construto de comunicação. E dele, a gente perceber... Então, é perceptível aqui, por exemplo, esse trabalho aqui, ó. Então, a tentativa de fazer nesse muro o pulma, né? Esse contraste que a gente vai ter aqui, ó, dessa cor de rocha com essa cor de rocha, né? Essa construção do pulma aqui. Um bem grande. Essas aqui são pedras que pesam toneladas, né? Que perfeição arquitetônica. Então, na verdade, além do heróico trabalho arquitetônico, a gente tem um trabalho iconográfico, ou seja, de representação de uma cultura, de hipervalorização de signos e sinais religiosos, porque o pulma faz parte da trilogia inca. Então, ele está no epicentro da construção cultural desse povo. E, naturalmente, do poder que, semioticamente, não só a construção, mas o símbolo que está aqui retratado, ele vai trazer para a gente, porque isso aqui, basicamente, era a parede de uma das casas de um dos imperadores incas muito famosos. Então, essa designação aqui do poder. Isso aqui é mais uma ilustração. Eu não vou esgotar aqui. Vou voltar ali para o vídeo que eu estou fazendo, que é um vídeo introdutório para a gente aguçar a nossa curiosidade sobre isso, para que a gente possa entender melhor toda essa simbologia aqui, que é muito importante. Isso é uma matéria de estudo para a gente. E eu tenho um projeto esse ano de tentar trazer elementos de leitura para a arqueologia. Por exemplo, marcas arqueológicas. A gente sabe que a identidade cultural de um país, a identidade cultural de um estilo literário, de um estilo estético, ela está ligada à repetição, à reiteração de estruturas básicas. Então, quando você vê uma reiteração de certos modelos estéticos, você consegue configurar esse arranjo e falar, olha, aquilo é um estilo. Essa categorização, ela vem das isotopias, ou seja, essas isotopes, né? E esses isotopes, essa repetição de termos. Então, se a gente pensar, por exemplo, a categoria barroca. Então, dá uma olhadinha aí, eu vou mostrar para vocês algumas igrejas barrocas, alguns designs barrocos, para a gente ver que dentro dessa repetição, há uma categorização que a gente pode dizer, bem, é barroco. E isso, é claro, que vem da questão icônica, basicamente. Dá uma olhada. Então, o barroco, na verdade, é a aglomeração de pequenos sinais que vão mostrar como a mente desse homem, ele era constituído naquele século XVIII, no século XVII. E aí você vai ter, por exemplo, a percepção de forças sociais, aqui, por exemplo, a gente tem a percepção do poder, a percepção do engajamento político, de questões partidárias, de questões ocultas mesmo. Então, a gente tem toda uma simbologia oculta por trás do que o barroco promove, de pequenos detalhes. Aquilo ali depois eu vou explicar, num vídeo posterior, alguns segredos, alguns detalhes que, de repente, a gente não pode fotografar. Então, você tem aqui, por exemplo, basicamente, a diferença da espada, mais militarizada, mais ligada às cruzadas, que ela é espada-cruz, em formato, mas ambas ainda sobre a influência tanto militarizada, em razão dessa construção das torres, em serem formas de capacetes, esmouros, com a ideia principalmente fortificada pelos jesuítas ou não, pelos franciscanos também ligados à luta das cruzadas. Então, você vai ter essa formação militar de igreja. E aqui, no caso, São Francisco, que vai estar ligado a essa espada militarizada, as ideias do frontispício, a forma como é esculpida. Então, esse formato aqui vai trazer uma percepção de mundo, uma percepção da ideologia, dos valores daquele grupo. E esse aqui também vai trazer toda a medalha. Então, é altamente semiótico. Eu não vou esgotar isso aqui no vídeo, eu estou mostrando o poder de analisar aqui na Praça de Mariana, esse confronto de igrejas aqui. É sensacional, porque a gente vai ter duas identidades lado a lado, sem precisar editar. essa concorrência entre as igrejas e o marketing que era feito pela opulência das igrejas. Nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Todas elas eram formatadas para que criassem essa soberania, esse poder, esse empoderamento da dimensão. Só para a gente poder entender coisas que podem ser discutidas pela semiótica, as identidades que estão aqui conectadas e que podem ser detalhadas pela questão semiótica. Aqui ainda é Mariana. Então, formatações, ainda com a proximidade árabe, ainda com a proximidade moura, que Portugal teve muito impacto dessa cultura. Algumas circularidades que vão dar ideia de contemporaneidade e que também dariam ideia de riqueza. Como eu digo, não vou esgotar o tema, mas só para a gente poder entender. Elas dariam ideia de riqueza. Essa circularidade aqui, que era bem inovadora, numa igreja que foi construída com o dinheiro dos escravos. E aí é claro que quando você categoriza, faz esses arranjos, a gente pode, o barroco já está internalizado culturalmente, mas a gente pode, gradativamente, se introjetando dentro dessa cultura. Então, às vezes, quem vai para a região de Pantanal, tem aqueles cabines telefônicas em forma de jacaré, em forma de onça pintada e tal. Aquilo é a inauguração, é os pilares de uma iconografia regional que, de repente, ela começa a se implore, ela começa, talvez, estranha, inicial, e depois ela vai crescendo, ela vai conseguindo obter mais força, e, de repente, ela pode se tornar algo muito mais amplo, como é, por exemplo, elementos da cultura do Nordeste, que a gente traz para a gente. Então, a semiótica, ela vai tentar lançar luz a esses pequenos sinais, né, iconográficos, que estão categorizados, ou seja por ícones, ou seja por índices, ou seja por símbolos, ou seja por qualquer categoria semiótica, e organizar isso de modo a trazer uma identidade iconográfica. Então, a gente tem um trabalho sobre a cultura indígena Paité Suruí, onde a gente conseguiu extrair certos elementos. Eu quero ensaiar aqui com vocês alguma análise arqueológica da cultura peruana inca, que a gente tem um material sobre isso também, e ensaiar elementos que podem aproximar áreas diferentes. Então, tanto a área da arquitetura, quanto a área da semiótica, quanto a área da arqueologia, seria aí um propósito inicial para que a gente acenda uma centelha de estar dialogando com outras áreas. Então, um vídeo curto, esse ano a gente está com muitos projetos interessantes, e a semiótica tem como próprio nome dela essa ótica, essa perspectiva de reorganizar os sinais da comunicação, reorganizar a cultura, em modo que a gente consiga entendê-la, consiga compreendê-la, consiga valorizá-la da melhor forma possível. sigam o canal, se inscrevam no canal, que a gente vai ter sempre vídeos novos aí, enveredando por esse universo da semiótica, sempre trazendo fundamentos, instrumentais, os rudimentos essenciais para a gente conseguir entender melhor o mundo. Acompanhe o canal, se inscreva, curte se gostar e comenta, ok? Acompanhe o canal, e comenta, 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 e comenta,